Música No dia 18 de maio, aconteceu a edição 2013 do URGS Portas Abertas. Essa atividade, que acontece todos os anos, permite a visitação às dependências da universidade, incluindo seus prédios, laboratórios, bibliotecas e salas de aula. Uma série de atividades foi organizada para mostrar o que tem a oferecer uma das maiores universidades públicas do país. Professores, técnicos administrativos e estudantes puderam compartilhar suas experiências e seus conhecimentos com visitantes de vários lugares do estado. Nesse evento, que já tem mais de 10 anos de existência, nós abrimos as portas da universidade, recebemos escolas, recebemos estudantes, recebemos familiares. Pessoas de todo o Rio Grande do Sul, que vêm para ver o que a universidade pode oferecer a esses jovens que um dia querem ser alunos da URGS. São alunos de ensino médio interessados em uma vaga na universidade e muito interessados mesmo, afinal de contas essa é a melhor universidade do Brasil, então esses alunos têm muito interesse em um dia estar dentro dessa universidade. Olha, é muito importante a divulgação científica porque o conhecimento não pode ficar preso dentro da universidade, as pessoas têm que saber o que a gente faz para que se interessem. Ah, é importante porque a gente conhece os cursos como eles são, as diferentes áreas que tem para seguir. Na física, o que a gente quer é mostrar que física não é só um monte de forma, muito antes pelo contrário, a física é sempre divertida e muito interessante. A importância do Portas Abertas aqui é dar um retorno para a sociedade do que se faz dentro da universidade pública e também motivar os alunos de ensino médio que estão querendo escolher uma carreira e tal, ter uma ideia do que eles vão encontrar dentro da universidade em termos de pesquisa e de ensino. Além de divulgar o ensino, a pesquisa e a extensão praticados na URGS, o Portas Abertas ajuda estudantes do ensino médio e vestibulandos. Muitos deles, ao conhecerem o trabalho realizado na universidade, encontram orientações e informações para a escolha do seu caminho profissional. Então é nesse momento que nós temos a oportunidade de mostrar novos caminhos, tecnologia, conhecimento produzido, tanto em atividades de campo, mas também com a produção técnica, científica e educacional gerada dentro dos laboratórios do nosso departamento. E a gente está aqui para divulgar o nosso curso para a comunidade e tentar fazer com que as pessoas se interessem para o nosso curso, pela universidade cada vez mais. Bom, nós trouxemos os alunos aqui para que eles possam ter a oportunidade de conhecer diferentes cursos. Ele é um evento que traz uma grande oportunidade de a gente fazer esse contato com um aluno do ensino médio. Então nós apresentamos para ele o curso, o currículo, as atividades curriculares, as atividades extracurriculares que o aluno da URGS tem oportunidade de fazer dentro da universidade. Música